Alô meus amigos, aqui Gênesis Youtuber em mais uma notícia pra você. Fora do comum na Globo, comercial pentecostal ganha vez na emissora. Trombetas e festas da igreja Maranata foi um comercial exibido no último intervalo do Bom Dia Brasil nesta sexta-feira dia 12. Um comercial chamando o público a acompanhar a exibição de um evento segundo informa a legenda, gravado em novembro passado. Diz o seguinte, olá, eu quero te fazer um convite todo especial. Neste fim de semana um programa feito pra você e toda a sua família, a igreja cristã Maranata realizou um grande evento com uma mensagem muito adequada para este momento pelo qual todo o planeta está passando. E neste final de semana vamos transmitir o evento na íntegra para que você entenda o plano de Deus, domingo às 10h30 da manhã, nas nossas plataformas digitais. Na tela um aviso anuncia, terceira grande proclamação, trombetas e festa, o Senhor Jesus vem. Ora, 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 quem diria, hein? A toda poderosa Rede Globo que sempre criticou os evangélicos, agora está interessada nessa fatia comercial brasileira. Veja só, hein? O que um vírus não pode fazer, hein? Os tempos mudam, meus amigos, informou o Gênesis Youtuber. Brevemente voltaremos com uma nova notícia pra você. Até a próxima, amigos. Alô, meus amigos, aqui Gênesis Youtuber em mais uma notícia pra você. Fora do comum na Globo, comercial pentecostal ganha vez na emissora. Trombetas e festas da igreja Maranata foi um comercial exibido no último intervalo do Bom Dia Brasil, nesta sexta-feira, dia 12. Um comercial chamando o público a acompanhar a exibição de um evento, segundo informa a legenda, gravado em novembro passado. Diz o seguinte, Olá, eu quero te fazer um convite todo especial. Neste fim de semana, um programa feito pra você e toda a sua família, a Igreja Cristã Maranata realizou um grande evento com uma mensagem muito adequada para este momento, pelo qual todo o planeta está passando. E neste final de semana, vamos transmitir o evento na íntegra para que você entenda o plano de Deus. Domingo às 10h30 da manhã, nas nossas plataformas digitais. Na tela, um aviso anuncia, terceira grande proclamação, trombetas e festa, o Senhor Jesus vem. Ora, ora, quem diria, hein? A toda poderosa Rede Globo, que sempre criticou os evangélicos, agora está interessada nesta fatia comercial brasileira. Veja só, hein? O que um vírus não pode fazer, hein? Os tempos mudam, meus amigos. Informou o Gênesis Youtuber. Brevemente voltaremos com uma nova notícia pra você. Até a próxima, amigos.